Esta é a VIXIA HF G50 para quem precisa gravar vídeos 4K e com baixo custo. Ela vem com sensor CMOS Ultra HD 4K de 1 sobre 2,3 polegadas, processador de imagem Digic A gravação é em cartões SD com slots duplos e integrados. Os recursos de gravação também incluem câmera lenta, câmera rápida e tempo intervalado HD e 4K. O Viewfinder se inclina para maior conveniência e conforto e o LCD ajustável é touch. Mais uma novidade que você encontra na Sigma.